E aí, família, mano? Beleza, velho? Qual é que eu tô trazendo mais vídeo pra vocês, galerinha? Família, mais vídeo aqui no canal, mano. Começando 2024, uma loucura, cara. Na moral, esse ano tá muito, muito massa, velho. Olha só o que eu tô trazendo pra vocês, velho. Faz tempo, né, que eu não trago um. Mas tá aqui, Digitib, né, mano? Digimonzinho aí, tib de Digimon muito massa, cara. O último que eu trouxe pra vocês, eu realmente gostei bastante, né? Infelizmente, não conseguimos dar muito a gameplay, mas olha só, cara. O nome desse game é Digimandes, né? Vamos tá dando aquela conhecida no gamezinho. Vamos ver aqui o que é que tem. Como vocês estão vendo, o layout, né, cara? Lembra muito do Pokename, no caso, eu acho que é o do Pokename, tá? É somente o layout, tá, rapaz, mano? Eu vi uma gente lá, né? Eu fui dar uma olhada assistindo no vídeo do Master, a rapaz comentando Caraca, mano, é a base do Pokename. Que base, velho? É um layout só, mano, que é isso? No caso, tá muito bonito, mano. Tem até uma Digibar, mano, né? Tem Pokébar? Tem Digibar, cara. Olha que da hora, mano, né? É, obviamente, o ADM me deu uns três Digimons. Eu ia falar Pokémon já. Me deu uns três Digimons aí pra não estar testando com vocês, pra não estar mostrando pra vocês, né? Tem várias coisinhas bem da hora pra fazer, tá bom, mano? Qualquer coisa, qualquer dia desses, pode estar rolando a livezinha do game, beleza? Vamos estar conhecendo o início do game, mano, aqui, né? Vamos ver o que é que nós vamos estar... Ver se é interessante, né, velho? Vamos lá. O ADM já me deu uma botinha aqui também, né? Só pra aumentar a minha velo. Tá ligado? Minha velocidadezinha, obviamente, tô em nível baixo. Mas vamos lá conhecer, beleza, galerinha? Mano, espero que você já deixe seu like, comenta, compartilha. Chama a galera pra jogar também Digimons, beleza? E, principalmente, chama a galera pra se inscrever no canal. Estamos na busca de 10 mil inscritos. Falta menos de 90 inscritos, né, mano? Mesmo de 100, menos de 90 aí. Galera, tá muito perto, cara. Por favor. Help me! Help me! Mano, eu vou ficar muito feliz quando eu bato isso. Na moral, cara, na moral. Nossa. Ai, ai, cara. Eu já tô pensando aqui na... Quando eu bato 10k, velho. Imagina aí, hein? Loucura, vai ser loucura. Beleza, mano? O game não tem mobile. Só tem PC, beleza? Então, pra galera do mobile vai ter que esperar um pouco aí. Que talvez um dia possa estar vindo. Beleza, galerinha? Então, vamos lá, mano. Vamos dar uma conversada. Eu tenho minha... Minha... Minha dexinha aqui, talvez. Eu tenho minha dex, mano. Como se fosse uma Digidex. Tá ligado? Enfim, vamos dar uma gameplay, cara. Vamos de começar. A primeira coisa que você vai ter que fazer... Você vai ter que subir essa coisa aqui. Você pode falar com esses bichos, né? Você vai ter um Bucamon, Tocomon, Coromon, Agumon, Patamon, Gilmon. Gilmon é a evolução da... Digi-evolução, né, mano? Digi-evolução do Agumon, né? Se eu não me engano. Pô, era viciado no Rubble Arena, né, mano? Digimon, Rubble Arena, PS2, né, cara? Nossa, jogo bom, cara. Yes, né, mano? Aqui você vai escolher, obviamente, o seu inicial, né, velho? Pô, mano. Qual é aquele bicho bizorão, mano? Qual é o bizorro, galerinha? O Biomon, mano? Não, o Biomon é... Salamon, Patamon, Gabumon, Tentomon, Gomamon. Onde é o Biomon, mano? Eu não sei se é ele. Passar a mínima ideia se é ele ou não é, né, velho? Congratulations! Abri, mano. Abri uma coisa aqui. Veio o quê, mano? Veio o quê? Um Harry Candy. Veio um XP Booster. E veio um Rookie Evolute, né, mano? Galerinha, caso vocês queiram saber bem mais coisas sobre o jogo, né, cara? Um tutorial, assim, bem mais... É... Bonitinho pra vocês e tal. Não tem esse problema, velho? Vão no Discord, cara. Literalmente tem passo a passo de tudo pra você aprender, pra você não ficar perdido, cara. Né? Tem sobre os atributos de elementos, como conseguir Digimon, como digievoluir o seu Digimon. É o tiers do Digimon, né, cara? Quem é raro, quem não é. Né? As classes. A... Sistema de party. Boost, né? De sistema também. Sistema de Boost. Sala de tarefas. Que eu vou dar uma mostradinha pra vocês até nesse vídeo. É... As dailyzinhas bonitinhas. Torneios. Roadballs. Mapas. E muito mais, mano. No caso, tem muita gente lá online no Discord conversando agora, né, cara? Quando eu estou aqui gravando esse vídeo. Beleza, galerinha? Mano, vamos lá. Tá aqui, mano. Yokomon. Meu Digimon, mano. Olha que bonitinho, moleque. Ó, tem um revive. Esquece isso daqui. É... Rock Evolution. Né, mano? Acho que eu não vou evoluir esse meu bicho aqui, mano. Não sei como é que evolui. Ah, tá aqui, ó. É... É... Devolve com 2 Rock Evolui, né, mano? Ele vai pra Biomon. Precisa de level 20. Beleza. Tá, tá, tá. Então vamos fazer nossas taskzinhas, mano. Vamos fazer nossas taskzinhas. Sim, quando você pega o seu Digimon, rapaz, você vem aqui no Eric, tá, mano? É... E fala aqui com ele. Ele vai dizer pra você matar aí 10, né? Derrota, no caso, Nyokmons, 10 Yuramons e 10 Lifemons. Mano, você manda um Yes. Yes. E vamos lá, né, cara? Vamos lá aqui matar esses bichos. Vamos ver qual é a minha habilidade. Tome. Vai comendo, vai comendo. Vai pegar o loot, né, cara? Vai pegar o loot. Nós não sabemos o que aqui pode estar ganhando aqui. Jogando a base do revive? Não é, né? Olha aí, ó. Liflon leaves. Ligado? Aí, meu bichinho tá indo, cara. Meu bichinho tá indo, né? Da hora, cara. Da horinha, né? Olha aí, ó. Pliu. Pliu. Crack Egg de novo aqui, ó. Mais outro. Acho que isso tudo isso aqui é venda, né, mano? Tá aqui o que é que eu preciso matar, mano. É 9 Nyokmons, 10 Yuramons e 10 Lifemons, né, velho? Vamos aqui logo uns Lifemons aqui. Tem muito Lifemons aqui, mano. Tome. Tome. Lá, já foi. Já foi. Já foi. Só demora um pouco, né, cara? Adesivo Bubble. É outra habilidade, né? Oxi, deu um adesivo bobo nesse bicho aí. Ele só foi de combos, mano. Tem Quick Loot, né, cara? Só clicar aqui. Tá vindo tudo bonitinho. Beleza? Né, vou matar agora esse Yuramon aqui. Primeiro Yuramon que eu mato, né, velho? Que eu derroto, no caso. 10. Nossa, é muito bicho, velho. Deixa eu matar todos aqui. Vou dar um pulo, tá, mano? Calma aí. Pronto, galerinha. Aqui é o último Yuramon. Tá, mano? Matamos aqui todos. Derrotamos todos. Vamos falar com o Eric, mano. Terminamos. É... Valeu muito, né, pela sua ajuda, mano. Vejo você mais tarde, né? Thank you so much for you. He'll help. See you later, né, cara? Vejo você mais tarde. Beleza, cara. Ele me deu um presente, Eric, Digimon Box. É o único item... Vamos ver o que é que vem aqui nessa caixa. Veio um novo Digi... O Chocomon, mano. Chocomon. Onde é que é isso? É um bicho de cocô? É um bicho de cocô! Task token, mano. Task token aqui, obviamente, é um token de tasks, né, mano? Pelo nome. Beleza. Rapazes, mano. Olha, apareceu minha mensagem aqui. Ó, Coyaco, você terminou. Uau, Coyaco. Uau! Tem o que entrar aqui, mano? Eu sei que tem uma nova NPC pra nós batalharmos agora. Né, pessoal? Vamos dar uma olhadinha aqui. Vamos só procurar ela. Ó, o Xingling abriu, mano. Liga também o Chocomon. Ó, meu Chocomon, galerinha. Olha o Chocomon, cara. Ele é bonito, ele é bonito. Muito bicho aqui, cara. Muito bicho pra você fazer, tá? Nenhuma andadinha que vocês fazem rapidinho, né? Agora, aqui mais pro final, vai ter uma outra NPC, né, mano? Outra NPCzinha que vai mandar. É a Lilia. Lilia, Lilia, né, velho? Vamos dar uma faladinha com a Lilia aqui, né? Disse que nós vamos ajudar. E ela quer 20 Cracked Eggs. É isso mesmo, cara, que ela quer? É isso mesmo? Eu não li. Oxi. Ah, yes. Ah, pera aí. Ela quer 10 Leafmon Leaves and 20 Cracked Eggs. Ah, falta só um, mano. Ah, ainda bem que eu já peguei o loot todo, velho. Ah, mano. Aí fica fácil. Cadê meu Yocomo, mano? Aqui. Aqui, ó. Acabou. Já acabou, tia. Né? Então peguem o loot, família. Pronto, mano. Aí acabou. Bonitezas. Vamos abrir o nosso outro aqui. Bumba. Veio outro bichão. Opa, mão. Opa, mão. Opa. Opa. Olha, mano, né? Esses bichos, obviamente, estão tudo na primeira digievolução, né, cara? Quando digievoluir novamente, eles vão virar os mais conhecidinhos, né, velho? Eu não conheço nenhum desses. Só conheci quando eles estão maiores, né, mano? Porque é tudo criança. Quando eles estão adolescentezinhos, tudo bebê, né? Beleza? Entra aí no portal e você vai começar na brincadeira, mano. Aqui eu tô na Citizen of Odaiba. Sei lá como é o nome do canto, mano. Citizen of Odaiba. Tinha aqui, ó. Citizen of Odaiba. Odaiba, né, velho? Então, tá aí, velho. Faz as duas testezinhas bem básicas. Depois disso, você vai pra felicidade e começa a sua jornada. Bom, galerinha, olha só agora o pai, mano. Eu estou nível 20, né? O ADM me deu um nívelzinho pra mostrar alguns desses Digimons pra vocês, como o Agumonzada. Né? Um dos mais conhecidos. Se não mais conhecido, né, velho? Aí aqui, pra digievoluir ele, precisa de Champion Evoluter, né? Vai pra Greymon, mano. Greymon. E ele precisa estar level 60 para acontecer isso daí, beleza, mano? Nossa querida Patamon, também bastante conhecida, né? Depois dela vir pro Angiomon, velho. Muito da hora, né? Level 60zinho aí pra você digievoluir ela também. E tem o Gilmon, né, velho? Eu pensei que tinha alguma coisa a ver com o Agumon. Tem nada a ver esse bicho, velho. Já tá na última aí. Ele nem é. É só o único, né, velho? Sei lá. Eu nem lembro desse bicho aqui direito. Vou falar a verdade. Você lembra que ele é? Aí temos outros três. Meu Yokomon, meu Chokomon, meu Upamon. Infelizmente, não tem como digievoluir eles, porque... Eles não tem nível 20, tá ligado, mano? Ó, ele precisa estar nível 20 para Armadillo Mon, tá ligado? Mas eu tenho essas Rook Evolution, ó. Ó, eu tenho... Cadê minhas Rook Evolution, mano? Eu tinha aqui, ó. Cadê? Cadê? Aqui, ó. Tenho três Rook Evoluters, né, mano? Dá pra me digievoluir, ó. Só que eu não tenho o nível dos Yobas Yodabu. Yobadabadu. Nessa minha aqui é a plantinha, né, mano? É a plantinha. Eu errei. Mas ela é boa também. Ela é da hora. Show! Show! Show, né, rapaz? Cara, então aqui quando você começa a gameplay, que é esta aba de Task Room, mano. Ela é bem interessante, tá, família? Quando você entra aqui, mano, a única que vai estar liberada pra você, por hora, é esta do lado esquerdo, tá? Você não vai conseguir entrar em nenhuma dessas outras. Por quê, mano? Pra você completar essa daqui, pra você entrar nessa, você tem que completar essa, nessa dentro, tá ligado? É contínuo, mano. Bagulho, ó. Nível 30. E aqui é nível 20, que é o que eu posso entrar. Na real não é nível 20, né? Nível 10 aí, quando você inicia. Você já pode começar, mano. E basicamente, é o seguinte, você tem que completar todas essas tasks. Essa, 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 todas, mano. Todas. Você tem que completar literalmente todas. Depois de você completar todas as tasks de baixo, aí você libera a porta para a próxima. Obviamente, você tem que ter também o nível 30, né, velho? Eu não sei como funciona. Vamos dar uma olhadinha aqui agora, né? I need your help. Você consegue eliminar 20 Bud Mons? Yes. Sim, eu posso, mano. Ok. Waiting for you. Waiting for you. Ou seja, a minha taskzinha é derrotar 50 Bud Mons, né, mano? Onde fica esse Bud Mons, Coyaco? Eu não sei, né, velho? Obviamente, nós temos que procurar, tá ligado? Mas eu não faço a mínima ideia onde ficam nossos queridos Bud Mons, tá ligado? Não sei, não sei. Mas lá tem tudo, 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 tudo que você precisa saber. Será que eles ficam aqui no esgoto, os Bud Mons, mano? Não, aqui ficou. E o Kim me bota Mon. Nice, Nick. Rapaz, um bagulho da hora. Se você quiser saber onde tem, né, cada Digimonzinha das tasks, mano, é só você entrar também lá no Discord e na aba mapas, né, como eu falei pra vocês. Beleza, mano? Lá na aba mapazinha, quando você abre, tem um respawn de todos os Digimonzinhas, né, que você precisa aí pra fazer as tasks, né, velho? No caso, agora eu vou fazer um, que é o Tsunomon, né? Eu peguei a taskzinha do Tsunomon. Olha aquele bichinho que tem um chifrezinho, mano, bem pequenininho, uma bolinha com chifre. Pois é, eu vou fazer a task dele, que fica aqui na cidade principal, tá ligado, mano? E aqui, velho, olha esses bichão, mano, aqui, ó, o Ikakumon. Tinha o passaruzinho lá, mano, cheio de dente, feião. O Angeomon, família, pra quem não sabe, que ele funciona como se fosse uma Enfermeira Joy, né, no Pokémon, pra quem não sabe, beleza? Então vamos lá, velho. A minha Haricane eu utilizei tudo no meu Yukomon, queria botar ali nível 20, né, pra me dar aquela de revolução nele. Mas não deu bateu não, né, velho? Obviamente ele fica onde? Nada menos, nada mais, nada mais, nada menos que no esgoto, né, velho? Vai ter esse Spoonmon aqui, tá bom? É, você vai ter que descer mais uma vez aqui, mano. Você desce mais uma vez aqui e vai agora para o lado direito ou para o lado esquerdo, vai ter mais uma escadinha, né, velho? Isso aqui é melhor que tá mais pertinho. Você desce a última escada e você vai começar a ver, ó. Cadê os bichos? Tá ali, ó, tá vendo? Esse bicho feio aqui, mano. Olha, bicho aí feio, tá ligado, ó? Patamão é brabo, tá, mano? Patamão é brabo, né? E tá aqui, ó. Tem que precisar derrotar 50 Tsunomons, né, velho? Cinquentazinho. Obviamente você vai fazendo todas as tesquizinhas. Como eu falei pra vocês aí lá no mapa, no Discord, tem tudo liberado pra vocês, beleza? Todos os locaizinhos, qual é que eu quero isso, qual é que eu quero matar esses bichos aqui, qual é que eu quero isso. Tem tudo lá no nosso querido Discord do game, tá bom, mano? Então eu vou matar alguns aqui, velho? Não sei se eu vou matar todos, né? Até porque 50 é muito e pelo que eu tô vendo não tem respawn de muitos aqui, tá ligado? Aí, o Baragubagoverse, né, mano? Como é que desce ali? Acho que não tem como descer ali, não, né? Então, peraí, venham já. Venham já, venham já. Bom, galera, eu terminei, né, mano? Derrotei aí todos aqui, como vocês estão vendo no chat, ó. Tsunomon, congratulations. You finished my task, né? Então, foi terminadinha. Vamos voltar ali na task room, velho. A premiação, galera, varia muito, tá? Mas, geralmente, sempre você ganha Harry Candies, né, cara? Vários itenzinhos bem interessantes, né? Como Harry Candies, experiência, né? Pau, pau, pokémonzinho, task token. E esse task token, no caso, trocado por held, né, velho? Tem heldzinho aqui em cima de held no game. Vamos dar um yes aqui. Tá aqui, ganhamos algumas coisinhas, como vocês estão vendo, né? Pô, mano, ainda não podemos... Nossa, velho, se vem mais uma, né, que... Aí eu tenho o nosso bichinho, mano. Aí eu vou 19, velho, só mais uma. Beleza, galerinha? Então, fora a experiência, você ganha bastante coisa mesmo, muito da hora, tá? E, velho, sobre os itens, coiaco, onde eu posso estar vendendo os meus itenzinhos, velho? É só você descer aqui pra dar uma decidinha aqui, saindo desse... Do centro, né? Do centro normalzinho, não sei como chamar. Um centro Digimon, né? Podemos estar chamando de CD. E vem aqui no Digitatamon, né, mano? Dá um tradezinho aqui. Vem Silcio All. Você vende tudo. Ganha um dinheirinho básico aí. Rochedo, um dinheirinho, tá bom? Rochedo. E depois você pode estar comprando itens, como, por exemplo, as poçõezinhas, né, cara? Caso eu esteja morrendo. Goiaco, pelo amor de Deus. Me ajuda, Goiaco. Me ajuda. Você pode falar com o Visor de Mon aqui, velho. Ele vai estar vendendo aqui algumas poçõezinhas, né, mano? Que são esses discos. Discos são poções, né? Como vocês estão vendo. E alguns revives, né, velho? Acho interessante você comprar revive pra ficar resetando as habilidades. Ou você pode simplesmente estar trocando pokémons nas batalhas, né, cara? Você bota o Agumon. Utiliza tudo aqui, mano. Bota a Patamon. Utiliza tudo, tá ligado? Depois bota o Gilmon e utiliza tudo, velho. Quando você voltar pro Agumon, mano, já vai ter resetado as habilidades. Aqui passa tal tempozinho dentro ali dos Digivices. Aí, mas será que eu falei certo? Então é isso, né, galerinha, mano? Muito da hora, mano. Eu queria muito usar Fly. O cara tá usando Fly naquele bicho ali, ó. A Patamon não usa Fly, mano. Olha o Terrier, irmão. Nossa, os caras estão quebrados, mano. Muito da hora, cara. Muito da hora, mano. Eu toparia super fazer uma livezinha talvez desse game aqui, leque. Pode ser realmente bastante interessante, tá? Espero que vocês tenham curtido esse vídeo, mano. Assim como eu gostei de estar gravando. Então, comentem, compartilhem. Chama a galera pra jogar também Digimentes, velho. Muito da hora. Cara, se eu falar alguma vez Pokémon, peço perdão, tá, velho? É o hábito, força do hábito, beleza, mano? Mas, obviamente, vocês sabem que tudo isso é Digimor, tá ligado? Comentem o que vocês acharam. Espero que vocês tenham curtido. Se inscreve no canal. Vamos em busca de 10 mil inscritos. Tchau. Valeu, irmão. Valeu.